Música Vamos lá você que tem do outro lado, sábado tem banda no Educandos Eu tava no meio, vocês que decidem Sábado tem banda no Educandos E você vai? Eu vou Eu vou, Márcio vai, Flávia vai, Dani vai Chevena não vai, Chevena vai estar no domingo de plantão Mas você que não tá no plantão, pode curtir sábado lá na banda do Educandos, olha aí É carnaval, é alegria SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Dia vinte e dois de fevereiro, a partir das dezenove horas Você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera Direto no Carnaval do Educandos Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus No SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência tira dez nesse carnaval É isso aí, gente Olha, além das fantasias As festas carnavalescas também contam com o brilho das maquiagens usadas nesta época Então é muito importante que você fique por dentro O que você pode usar para dar aquele up aí no seu visual e ficar cada vez mais característico Porque, afinal de contas, o carnaval não é só a hora de você chegar lá e pular É toda aquela preparação de arrumar fantasia, de botar brilho, glitter e tudo aquilo Vamos lá saber como é que a gente faz para se preparar E qual a maquiagem ideal para você usar nos blocos e bandas de rua Com a Débora Martins SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira dez nesse carnaval Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval E muitas pessoas ficam na dúvida de qual make usar e o que é a tendência Afinal, a maquiagem é o acabamento fundamental da fantasia De quem se prepara para curtir uma das festas mais coloridas do ano Carnaval é o que? Tudo colorido Então você pode exagerar nas cores, vermelho, amarelo Você pode misturar à vontade E o legal é que o mercado da maquiagem Cada dia está em mais evolução Para nos proporcionar isso, olha só Esse batom, por exemplo Uma cor bem forte Você pode abusar aqui dos glitters Eles, assim, apenas isso já é uma boa maquiagem Outra aposta do carnaval deste ano São os cílios postiços coloridos Se você não tem esse tempo de fazer uma maquiagem toda trabalhada Existem cílios coloridos E são muito bem aceitos, né? Porque eles são muito práticos Já vem com a colinha As lantejolas e os glitters nunca saem de moda E ajudam a compor o look carnavalesco Glitter colorido Quanto mais cores misturadas, melhor, né? Porque aí titulariza o carnaval Cores, vida, brilho Ficar atento à validade dos produtos Também é importante na hora de fazer a make do carnaval Ajuda a evitar que a festa acabe antes do tempo Com a intenção de se divertir e tal Colocar um monte de brilho e linda e maravilhosa Só que aí você esqueceu de olhar a questão da validade do produto Tem muita gente que vai até parar no hospital, não é? Então preste atenção nisso É muito importante também Antes de você voltar Depois que você retornar, né? Dessa balada Você remova essa maquiagem toda que você fez Pra que isso não te cause problemas maiores aí No dia seguinte E aí tu não consiga aproveitar o próximo bloco, né? Cor de sombra ok Brilho ok Batom ok Cuidados com a pele ok Agora é ir para o baile de carnaval Pra ser feliz mais uma vez SBT Amazonas Folia Bebem Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo pra você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa compra Nissan E governo do estado do Amazonas Quem tem consciência tira 10 nesse carnaval Vamos dar uma olhada Eita vai carnaval Carnaval bebê Carnaval Vamos ver o resultado da enquete Lá no Facebook 75% disse que sim Que já conversou com o filho Sobre a brincadeira quebra crânio E 25% disse que não Não conversou ainda Então a hora é essa Tem que conversar Só vou deixar passar Porque foi o Chaves O Chaves manda no SBT O Chaves manda até no Silvio Pois é Não vai mandar aqui no Agora Não é? Milena Como é que a gente faz Pra contratar a banda de bubuia? Fácil, fácil Liga pra 929 981 13 7191 981 13 7191 Fala com a gente no Instagram Arroba Banda de Bubuia Ou então lá no Facebook Milena de Castro e Banda de Bubuia Acabei de descobrir Que esse ser humano Não tava me reconhecendo Não tava É muito sírio, cara Tava meio cochilando Com o peso do sírio Tava banando e tal E esses instrumentos legais? Então Um dos nossos músicos Se chamava Mau Mau Então muita gente conhece aqui Que era o nosso percussionista da banda Que infelizmente ano passado Nos deixou E ele pelo fato de ser muito pobre Ele sempre buscou Reaproveitar qualquer coisa Pra fazer som Então ele ensinou pra gente A reaproveitar Por exemplo Aqui nós temos tampinhas De garrafa Com um fundo Esse fundo aqui Deixa eu olhar lá o fundo Não Esse fundo Ele é aqueles Coisa pra colocar dinheiro Entendi Um cofrinho E aí ele fez aqui E dá esse barulho maravilhoso Show Obrigada Milena Por ter vindo hoje Obrigada por estar explicando aí Agora eu quero te pedir Que tu cante parabéns pra mim Porque são 12h46 E já que tá aqui Então vamos cantar parabéns Não tem problema não Vamos lá Vai Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades De dois anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades De dois anos de vida Obrigada meninas Obrigada 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 Sai daqui Um beijo Gente Até amanhã Até amanhã Tchau pessoal Tchau 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 Tchau